Pai, não, eu nunca jogo contra, né? Não, porque eu sempre deitei em você. Então eu nunca joguei contra você, você deitou? A gente nunca jogou contra, não. Não, jogou sim. Eu fui buscar, depois eu vou te mostrar só pra você saber. Na França? Eu vou te mostrar depois. A gente jogou contra? Confia em mim. Na França? Claro. É mesmo? Lógico. Ah, então eu deitei. Foi em casa ou foi lá em Lyon? Foi ele em casa? Ah, então eu deitei nos dois. Certeza que eu deitei nos dois. E ele foi bem? Não, eu deitei nos dois. Contra o Lyon? Se for o Lyon... Não, Lili, Lili. Ué, eu deitei nos dois. Eu deitei. Eu deitei. Ah, não, você não vai servir o cafezinho pra ele, pô. Não, não. O cafezinho foi o jogo que eu fiz o gol. Não, Silvio. O jogo que eu fiz o gol. O gol mais rápido. Eu deitei, deitei. Eu lembro desse jogo. Não é possível. Não é possível. Eu deitei, eu deitei. O jogo que eu fiz gol. Você é louco, tio.